Uma foda bendada é foda, uma pirocara bendada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida É tipo assim ó Vai vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar que conta, vai gozar na ciririca Eu só te largo hoje, depois que tiver fudida Depois que tiver fudida O que eu vi na pele, foi tanta cabeçada porrada Que ela ficou machucada O que eu vi na pele, foi tanta cabeçada porrada Que ela ficou machucada Mulher de malandro, o pau vai comer Mulher de malandro, o pau vai comer caralho Mulher de malandro, o pau vai comer caralho Ai 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 Os meus putiãni machucou o peru do pai Ai 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 Os meus putiãni machucou o peru do pai Uma foda bendada é foda, uma pirocara bendada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida É tipo assim ó Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar que conta, vai gozar na ciririca Eu só te lago hoje, depois que tiver fudida Depois que tiver fudida O que eu vi na pele, foi tanta cabeçada porrada Que ela ficou machucada O que eu vi na pele, foi tanta cabeçada porrada Que ela ficou machucada Mulher de malandro, o pau vai comer Mulher de malandro, o pau vai comer caralho Mulher de malandro, o pau vai comer caralho Ai ai ai, ai 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 Os asco tiranhas machucou o peru do pai Pra mim você é o mais pica danado